Fala pessoal, sou o JazzGhost e estou aqui de volta finalmente a mais um episódio da nossa querida salve, salve série O Reino de Jazz. Eu estou bem longe do reino, como vocês podem ver. Para a gente poder ver ele de longe, eu acho que é uma imagem legal, dá para a gente ver tudo que a gente já construiu de interessante no nosso reino. Eu escolhi começar esse vídeo à noite para a gente poder ver a iluminação também, que acho que dá um toque especial ao reino. Vocês podem ver, tem bastante coisa nele. Ver o reino de longe, acho que é bem legal. Então eu decidi dar uma passadinha aqui por todos os cantos aqui do nosso reino. A gente começou aqui pela vila, eu criei essa torre aqui depois. Eu pretendo criar mais torres dessa ao longo do reino, tá pessoal? E eu pretendo fazer um vídeo onde eu vou construindo essa torre no reino de Jazz mesmo, eu vou construir na torre e bom que vocês podem acompanhar ela e poder construir ela também. Então a gente fez essa vila aqui, depois a gente partiu para o mercado aqui com essa torre do sino. Depois a gente veio para cá, criamos esse lago aqui, essa casa de pesca. A gente tem essa torre em ruínas. Vamos entrar nela? Então já aconteceu bastante coisa aqui no nosso reino. Eu estava vendo, já tem mais de 10 episódios, né? Então rolou muita coisa nesse tempo. Nos últimos episódios a gente trabalhou no tempo do Nether. Por sinal, pessoal, eu fiquei de terminar a decoração desse bloco em específico do reino, né? Eu ia terminar o reino do... o templo para o portal do Nether, na verdade, né? E só que eu decidi mudar de ideia. Eu não vou trabalhar nele hoje porque eu ainda estou numa dúvida. Eu não sei se eu crio aqui uma praia enorme e deixo esse espaço aqui vago ou se eu crio uma muralha aqui cortando mesmo. Corto uma muralha aqui, cerco essa área aqui e coloco mais uma torre tipo aquela ali. Ainda não sei, ainda estou em dúvida. Se vocês quiserem deixar a opinião de vocês no comentário, conta demais. Vai ajudar bastante. Então decidam aí se eu fecho isso aqui e faço uma muralha normal ou se eu faço algo arqueado. Talvez tipo assim, acho que também ficaria legal ir uma praia aqui. Então, dei a opinião de vocês. Vai ajudar bastante. Hoje, pessoal, eu estava pensando em trabalhar em algo que eu queria já faz um tempo, mas eu acabei esquecendo. Que é construir um porto um pouco básico aqui nessa área de cá que eu falei que eu ia construir. Tanto é que eu deixei essa abertura aqui. Então eu decidi que hoje eu vou fazer esse porto. Mas antes, caras, eu precisava dar uma limpa aqui, dar uma limpada bacana. Eu quero aumentar essa área aqui. Então, pessoal, eu vou dar uma limpada maior nessa área aqui e volto assim que eu tiver um espaço que eu desejo. Um espaço grande o suficiente. Beleza? Já volto. Estou de volta com música tosca. Então, pessoal, eu estou de volta aqui. Eu dei uma afaçada pra cá a terra e uma um pouco pra cá, só pra dar uma aumentada aqui no nosso espaço. Então vamos começar a trabalhar o nosso porto querido aqui, porque todo reino precisa do seu porto. Vamos ver, que eu não estou pensando na largura que eu vou fazer, pessoal. Eu estou seguindo em frente aqui com as pedras. Vamos ver o que a gente faz depois aqui. Então vamos lá. Eu nem estou contando, caras. Eu devia estar contando. Hum, tá bom. Por enquanto isso aqui tá bom. Acho que é um porto até relativamente largo. Vamos ver aqui o limite. Bom, pessoal, é que o porto aqui, olha só, a terra é plana, é bem perto aqui do chão, né? É só um bloco de diferença e ajuda, então, a construir o porto aqui. Porque trabalhar em cima d'água é um saco, pessoal. É chato pra caramba. Então isso aqui tá mais fácil. Tá vendo? Ah, isso começa a andar devagar. Fica difícil. Eu preciso ver quantos braços, né? Quantos ancoradouros eu vou fazer aqui. Não precisa ser muitos não, pessoal. Outra ideia que eu tive também, pessoal, é fazer um farol também, né? Tem que ter um farol legal aqui. Eu preciso ver onde colocar esse farol. Talvez pro lado de cá? Hum, não sei. Mas com certeza a gente vai ter um farol aqui. Não um farol do jeito que eu ensinei a construir. É, porque eu tenho um vídeo de como construir um farol também. Pessoal, pra quem não viu, dá uma olhada. Mas não daquele jeito, porque lá é até um farol muito moderno. Então eu queria construir algo mais medieval mesmo. Então, não vai ser bem daquele jeito. Por se não, pessoal, eu queria comentar um negócio. Tem muita gente pedindo pra eu fazer a casa da introdução do canal. Eu quero dizer que eu vou fazer, pessoal. Me dá só um tempo, porque eu tenho que tentar lembrar o que eu construí naquela época. Aquela casa, pessoal, é muito antiga. Sério, é de um mapa muito antigo meu, que eu nem tenho mais. Então eu tenho que tentar relembrar como eu fiz ela. Principalmente na torre. Se vocês viram e observarem, tem uma torre atrás da casa. Eu tenho que lembrar de onde eu tirei a ideia de fazer aquilo lá. Que acho que é a parte mais complicada de eu tentar relembrar. Mas assim que eu tiver tudo mais ou menos relembrado aqui na minha cachola. Eu prometo que eu vou sim fazer o vídeo da introdução. Então, calma, pessoal. Eu vou fazer o vídeo da introdução. Não se preocupem. É sério mesmo, beleza? Então, tá aí. Caramba, cara. Ficou até bem compacto esse nosso porto aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui. Porque essa areia está no meio do meu caminho. E ninguém vai ficar no meio do meu caminho. No caminho do reino de Diez. Eu não sei o que eu estou falando. Fica quieto, Diez. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Opa. Não, ainda tem um caminho bem atrapalhoso aqui. Eu vou ter que dar uma olhada nisso. Daqui a pouco. Eu acho que eu não vou pensar muito em espaços simétricos, não, pessoal. Vou ver aqui, olha só. Vamos fazer braços de quatro? Vamos ver. Pelo menos isso aqui eu obedeço, cara. Opa. Não, acho que vai ficar muito perto um dos outros. Não vai ficar legal desse jeito. Deixa eu limpar aqui. Agora sim, bem melhor. Não vai ficar muito simétrico, pessoal. Mas eu não estou ligando muito para isso, não, tá? O importante é ter um espaço legal. Eu acho que dá para diminuir um bloco aqui, cara. Acho que a gente vai ter um número bacana aqui. Desse jeito aqui. Acho que ficou legal até. Não ficou alinhado perfeitamente, mas está com uma distância, um espaçamento entre os ancoradores bacana. Então, isso que importa. Então, vamos colocar aqui os blocos. Vamos aumentar um pouco esse braço. Deixa eu ver. Tá bom, tá, pessoal? É, tá legal. Vamos para o próximo braço. Eu estou usando esse bloco de madeira, pessoal, para combinar com tudo que eu tenho trabalhado aqui dentro do reino. Como vocês podem ver, todos os nossos caminhos aqui tem esse bloco de madeira ladeando. Então, eu estou fazendo isso para deixar uma estética única para o nosso querido reino. Caramba. Olha só, vou ter que limpar isso aqui depois. Como é que a gente tem um braço de um navio? Como é que a gente tem um ancorador para chegar sendo que tem terra no meio? Ai, ai. Vou ter que limpar bem isso aqui depois. Deixa eu... Vou limpar. Não, deixa. Vamos focar aqui no braço do porto, no ancorador aqui. Depois eu penso... E todas essas coisas aí, limpar isso aqui melhor. Beleza. Eu acho que vou colocar madeira escurecida aqui. Desse jeito aqui. Beleza. Legal. Vamos lá. Madeira, madeira, madeira. Perfeito. Beleza. Beleza. Lembrando que depois eu dou uma limpada cabulosa nessa área de cá e tiro toda essa terra que fica no meio do nosso caminho. Beleza, pessoal? Feito isso, o que a gente pode fazer agora de bacana? Deixa eu ver se isso aqui vai ficar legal. Botar um slab aqui de pedra. Desse jeito aqui. Opa. É, vai ficar legal. Dá para a gente colocar também bastante postes de luz aqui, viu, pessoal? Pronto, pessoal. Eu estou pensando aqui, pessoal, talvez, talvez, acho que dá para a gente colocar o próprio farol aqui mesmo. Por exemplo, se a gente estender toda essa ponte para cá, a gente pode dar uma limpada aqui, né? Para manter, ter mais águas e fazer um farol aqui, crescendo aqui. Dá para fazer, viu, pessoal? Dá para fazer. Deixa eu pensar aqui agora, pessoal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, deu certo. Eu vou colocar isso aqui. Opa, não. Ficou alinhado. Ótimo. Beleza. E eu vou colocar aqui postes de luz. Legal, né? No meio da água. Não deu. Tenho que colocar mais um slab aqui. Espera aí. Agora sim. Vamos pegar aqui a velha e boa glowstone. O slab de madeira e as trapdoors para fazer nossos postes aqui. Lembrando, pessoal, eu vou estar deixando para download o mapa de hoje, como eu tinha prometido no último episódio. Eu falei que eu ia colocar e eu vou colocar para vocês poderem baixar e poder ir se divertir no mapa do Reino de Jess. Beleza? Deixa eu ver aqui uma coisa, pessoal. Isso vai ficar legal se eu fizer isso aqui. Não sei, não sei. Não. Vou tirar. Vou deixar normal mesmo. Vou deixar quieto desse jeito mesmo. Vamos colocar mais postes de luz aqui, pessoal. Deixa eu ver só uma coisa. Deixa eu pensar aqui. Espera aí, espera aí. Um, dois, três. Pensando melhor, deixa eu quebrar aqui. Aqui eu vou colocar algumas árvores, como vocês já devem estar imaginando. Dois, três. Beleza. Agora sim, pessoal. Agora ficou alinhado. Um, dois, três. Um, dois, três. Ótimo. Agora a gente quebra aqui. Vamos colocar mais árvores, vamos colocar mais árvores, quer dizer, mais terra e mais árvores. 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 Vamos colocar árvores aqui. As árvores são os nozes. Cadê o Bonne Mill? Beleza. Beleza. Legal, legal, legal. Acho que dá até para colocar mais árvores se a gente quiser, pessoal. Mas por enquanto eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. E vamos colocar mais postes de luz, porque postes de luz é bom, postes de luz é vida. Ótimo. Onde eu posso colocar os postes? Um, dois, três. Opa. Quatro. Dois, três, quatro. Beleza. O legal é que a gente fica com bastante espaço para poder caminhar aqui, pessoal. Olha só. É bem tranquilo para poder caminhar. Isso é muito bom. Vamos colocar aqui mais slabs. Trap doors. Beleza, pessoal. E está aí o nosso porto mais ou menos pronto. Está um pouco vazio ainda, eu tenho que admitir. Acho que eu até vou colocar mais um poste de luz aqui, olha só. Vou colocar mais aqui. Poste de luz é sempre bom. Por enquanto eu vou deixar assim, pessoal. O nosso porto ainda não está acabado. Eu vou terminar o episódio de hoje, porque já até passou um ciclo de dia aqui. Já está de noite de novo. Mas coisas que eu quero fazer para o próximo episódio. Eu vou estender essa ponte para cá. E no próximo episódio a gente vai construir um farol aqui, bem legal e tal. Eu vou fazer a limpeza dessa área aqui também. E lembra, pessoal, de dar a sua opinião aí nos comentários. Se vocês acham que eu deveria passar o muro aqui, passar reto aqui, construir uma torre para cá. Ou se eu deveria deixar essa parte aberta aqui e fazer uma praia. E talvez colocar alguns arcos aqui, que também é uma opção interessante. Então, deixa a sua opinião. É muito importante para mim. Então, eu vou ficar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê o seu like, dê o seu curtir. Compartilhe o vídeo, favorita ele, ajuda a divulgar o canal, o meu trabalho. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, meu parceiro. Se inscreve para poder estar sempre acompanhando as minhas produções, beleza? Então, eu fico aqui, pessoal, lembrando. O porto está meio vazio, mas não está acabado. A gente vai trabalhar nele no próximo episódio, beleza? Então, eu fico por aqui, pessoal. E até a próxima. Falou!